Duas pessoas morreram depois que o carro em que estavam caiu de uma ponte de madeira na zona sud de Paraná, região central do estado de Rondônia. Com a queda, as vítimas, identificadas como Dionia Gonçalves, de 51 anos, e Frank Roberto, ficaram presas na gabine do carro e morreram afogadas. Segundo o corpo de bombeiros, quando chegaram ao local do acidente, o carro estava submerso no rio e, com a ajuda da polícia militar, conseguiram tirar uma das vítimas do veículo e realizaram o procedimento de ressuscitação, mas não tiveram êxito. Ainda de acordo com as informações, a perícia técnica segue nas investigações para descobrir o que pode ter causado o acidente fatal.